Olá, no Justiça Viva de hoje, a conversa é sobre a carreira da advogada e professora Ana Frazão e as contribuições dela para a doutrina do direito empresarial e da concorrência. A professora e advogada Ana Frazão é uma das referências na doutrina em direito empresarial e da concorrência no Brasil. Autora de várias obras sobre o assunto, ela é presença constante nos debates acadêmicos e profissionais que relacionam direito, mercado e responsabilidade social de empresas. Dona de uma produção intelectual atual, a advogada escreve artigos para diversas publicações acadêmicas e jornalísticas e também para sites especializados na área jurídica. Sua doutrina aborda temas variados ligados ao campo empresarial, crimes do colarinho branco, lobby, função social das empresas e compliance. Ana Frazão integrou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e também dirigiu, entre 2009 e 2012, a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, instituição onde ainda atua como professora e lidera o grupo de estudos Constituição, Empresa e Mercado. Para conversar sobre algumas das principais questões que envolvem as áreas do direito empresarial e da concorrência no Brasil, recebemos, além da advogada e professora Ana Frazão, o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, e a advogada e professora Amanda Taíde. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Ana, qual é, na sua avaliação, a importância da doutrina para a jurisdição e por que você escolheu o direito empresarial e da concorrência como área de atuação profissional? Bem, eu acho que a importância da doutrina é muito grande, principalmente sob o aspecto crítico, uma vez que é por meio da doutrina, muitas vezes, que se apontam problemas, que se apontam soluções. E acho que hoje, até do ponto de vista descritivo, a doutrina está alcançando um papel cada vez maior. Ou seja, hoje os juristas também já estão procurando buscar, trabalhar com dados, tentar fazer uma leitura mais precisa da realidade. E me parece que quanto mais a gente conseguir trabalhar com essa dimensão descritiva e também normativa, mais avanços a gente vai poder fazer aí. Agora, quanto à escolha, na verdade, eu sempre gostei muito desses temas, tanto de direito empresarial como de direito da concorrência. Desse diálogo entre direito e poder, direito, economia e política. E eu percebi que no direito da concorrência eu poderia trabalhar essas questões também como viés pragmático. E isso realmente me fascinou muito. Você tem escrito bastante sobre um tema que está diretamente relacionado com isso, que é o compliance. Não devia ser uma obrigação desses agentes econômicos respeitar a legislação e ter um comportamento mais ético em relação à sua própria atividade? Sem dúvida nenhuma. Essa seria a obrigação principal de um agente econômico, embora a gente saiba também que, às vezes, a legislação é um pouco complexa e há uma série de áreas que demandariam, às vezes, um conhecimento maior, uma estruturação melhor da organização. É claro que isso não se aplica a esses casos de corrupção que temos visto, que são casos claríssimos. É uma violação direta à legislação. Não haveria necessidade de um juízo mais aprofundado para nos mostrar isso. Mas aí a gente percebe claramente a importância do contexto institucional, da cultura e das expectativas desses agentes. Ou seja, se eles partem da premissa que essa é a regra do jogo, que eles farão isso para terem sucesso nos seus negócios, e que, além de tudo, eles não terão nenhum tipo de sanção, certamente que é esse o caminho que será trilhado. Eu gostaria, e faço agora, e parabenizar a professora Ana Frazão por esta obra, Direito da Concorrência, Pressupostos e Perspectivas, que nos traz um conteúdo, eu diria, transformador, para não falar revolucionário. Porque a sua excelência não somente aborda a questão, do ponto de vista do direito econômico, mas vai além. Não se cinja a questão meramente direito e economia, como é da tradição do direito da concorrência. atende também a outros aspectos, como o destinatário final, que é o mercado, e esse mercado, em última análise, envolve o consumidor. E a professora Ana Frazão traz todo o enfoque de uma doutrina que inova, inova positivamente, para compreender o direito na contemporaneidade, com todo o seu caráter revolucionário no sentido de transformação. Quais foram as causas que levaram, Vossa Excelência, a essa abertura que me permite, absolutamente necessária, para que o direito não seja algo do passado, mas seja algo em permanente transformação? Professor, eu sempre tive uma preocupação multidisciplinar muito grande, desde a minha época de estudante, e ainda mais quando comecei com a docência. E o direito da concorrência sempre me causou uma estranheza diante desse fechamento. Um fechamento, muitas vezes, até diante das próprias áreas jurídicas, porque era um direito que não dialogava com o direito administrativo sancionador, muitas vezes não dialogava adequadamente com o próprio direito societário, direito comercial, uma série de questões. O direito constitucional, que também estava ausente, embora, para mim, o fundamento da repressão, abuso de poder econômico esteja lá. Na Constituição. Na Constituição, exatamente. Eu acho que até a expressão direito da concorrência, por um determinado ângulo, ela é reducionista, porque a concorrência é um instrumento para a preservação de várias outras garantias constitucionais. E daí a ideia da repressão, abuso de poder econômico ser muito mais ampla até. Então, acho que, claro, essas coisas têm mudado, a superação da própria escola de Chicago, que estão aí, você já criava uma barreira muito grande com os próprios pressupostos epistemológicos do direito, a racionalidade jurídica. Então, foram desafios que me pareceram importantes de serem tomados. Certamente, foram um grande estímulo para pensar e refletir um pouco mais sobre o assunto. Ao longo da obra e ao longo de algumas produções acadêmicas da professora Ana, a gente vê essa interdisciplinaridade. Eu acho que um dos pontos mais bonitos e mais interessantes, a meu ver, um dos estudos da professora a respeito de grupos, grupos de sociedades. Nesse estudo, então, que trata, que vem do direito societário, que a gente retoma as ideias do direito alemão, de controle, de direção, a gente retoma comparato, a gente vem trazendo temas que são caros, tradicionalmente, ao direito societário, mas que não são ensimesmados, como a professora Paula diz, no direito comercial e que repercutem em outras áreas, repercutem aí no direito da concorrência, no direito ambiental, no direito trabalhista. Eu sei que essa é uma preocupação da professora Ana, então, eu gostaria de escutá-la um pouquinho mais a respeito disso. Realmente, quanto à questão dos grupos, me parece que há muito tempo que a gente percebe um descolamento entre a realidade econômica e as formas jurídicas. Ou seja, desde o final do século XIX, a pessoa jurídica, ela definitivamente não é mais um parâmetro para a gente entender quem, de fato, exerce o poder empresarial. E isso tem uma questão importante, salientada pelo próprio professor Comparato, que você muito bem lembrou. A gente precisa identificar quem exerce o poder para que ele possa ter as responsabilidades respectivas. Então, a partir daí, é importante uma imersão na economia, na organização da atividade econômica, na própria sociedade, para a gente entender como esse poder se organiza, porque, sem isso, a gente jamais vai conseguir alocar adequadamente as devidas responsabilidades. E aí vai também uma preocupação muito grande com o que eu chamo de princípio da primazia da realidade sobre a forma. Ou seja, nós, juristas, não podemos nos seduzir excessivamente com o rótulo, com a aparência. A gente tem que tentar entender a dinâmica de poder que está por trás. Exatamente. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a doutrina da advogada e professora Ana Frazão. Ana, você tem escrito bastante sobre lobby. Você tem defendido que a regulamentação do lobby é uma forma de combater a interferência indevida no processo legislativo dos agentes econômicos. Você pode nos explicar um pouquinho o seu ponto de vista sobre esse tema? Sem dúvida. Eu acho que essa questão do lobby, em primeiro lugar, mostra claramente que o mercado é fruto de uma interação muito complexa e que envolve questões culturais, sociais e políticas. Então, essa ideia de um mercado natural que se desenvolve espontaneamente, tanto não é verdadeira que a necessidade de muito lobby dos agentes interessados para que as regras possam se amoldar aos seus interesses. Qual é o problema que acontece hoje? É claro que em uma democracia representativa, é normal que grupos de interesse possam ter acesso a um diálogo constante com o poder legislativo. O problema é quando apenas grupos muito poderosos conseguem ter esse diálogo e conseguem, na verdade, transmitir as suas ideias sem nenhum tipo de contraditório, sem que outros grupos que também sejam envolvidos por aquela política ou cujos interesses sejam afetados por aquela questão também possam se pronunciar. Então, nesse sentido, me parece que ao se regulamentar o lobby e ao se dar uma transparência a esse procedimento, a gente poderia, pelo menos, caminhar de uma maneira mais consistente nessa tentativa de conciliar essa prática que, por si só, ela não é incompatível com a democracia, alguns entendem até que é necessária, mas que se não tiver nenhum controle e transparência, aí sim pode se tornar incompatível com a própria ideia de república. Nós temos projetos de lei tramitando no Parlamento hoje nessa tentativa de regulamentação do lobby. Você acredita que existe uma possibilidade real de que esses projetos se tornem lei? Eu posso até ser otimista demais, mas eu acredito que sim, que há chances e que isso certamente será um passo importante. Agora, é importante também frisar que, para mim, a lei jamais é capaz de mudar por si só a realidade. Ou seja, no Brasil, a gente tem um saldo imenso de leis que são completamente ineficazes. Então, a lei certamente que é um bom começo, mas se ela não tiver eficácia, se ela não tiver mecanismos também que assegurem a sua aplicação, ela pouco vai ajudar nesse aspecto. Ou seja, a questão não é estritamente uma questão meramente legislativa. Ela vai muito além disso, né? A professora tinha uma pergunta sobre esse tema, pois não? Sim, a respeito do lobby, uma das preocupações que se tem é a medida em que ele pode mascarar ou, de algum modo, encampar uma corrupção, gerando, então, prejuízos para a sociedade e tendo repercussões, inclusive, no processo democrático e também no limite nas questões sociais, até mesmo nas questões de pobreza. Eu queria escutá-lo um pouquinho mais a respeito disso. Essa associação é muito interessante, professora Amanda, e, de fato, eu tenho procurado refletir sobre ela. Porque um lobby, por exemplo, sem transparência pode ser utilizado para a criação de barreiras artificiais aos mercados e evitar exatamente concorrência. Lobby não é sinônimo de corrupção, mas também sem transparência pode levar a essas práticas. E eu parto da premissa que aí a relação entre corrupção e concorrência, ela é muito próxima. Até porque, quando a gente fala em livre concorrência, qual é a ideia? É a de competir pelo mérito. Porém, a corrupção, ela distorce essa ideia. Porque quem vai, eventualmente, ganhar uma licitação ou quem vai, eventualmente, atuar em determinado mercado não é porque é o melhor, porque é o mais eficiente, mas é porque pagou propina para um determinado agente. Então, a corrupção, ela, por si só, já é causa de um transtorno concorrencial. E, muitas vezes, ela é causa e, ao mesmo tempo, consequência. Porque, num mercado em que a corrupção prevalece, a corrupção já é uma barreira à entrada. E, às vezes, um agente econômico que não esteja disposto a entrar nessas práticas, ele não consegue nem mesmo acessar esse mercado. Normalmente, os agentes que se beneficiam da corrupção são exatamente os agentes mais poderosos e que, às vezes, fecham portas também de acesso aos mercados por agentes menores, que, se tivessem naqueles mercados, poderiam ter uma vida mais decente, uma atividade econômica rentável, que faria bem para o mercado como um todo, mas que também ajudaria muito no crescimento econômico individual daquela pessoa. Então, num país com tantas desigualdades como o nosso, é muito importante que essa discussão concorrencial seja muito presente. Ana, nesse contexto de responsabilização das empresas envolvidas nesses esquemas de corrupção, veio à tona, novamente, a questão dos acordos de leniência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O pressuposto da leniência é, de fato, a confiança, é a segurança jurídica. Ninguém vai se autoincriminar se não souber, de uma maneira muito clara, quais são as consequências dessa autoincriminação. Não é algo patológico no ordenamento que um determinado fato possa ser de atribuição de diversas entidades. Muitas vezes, um mesmo ato ilícito, ele é ilícito antitruste, é também de corrupção, é também um crime e, eventualmente, estará na alçada do Ministério Público. Há questões também de ressarcimento e aí estará na alçada da AGU. O problema é que essas autoridades, elas precisam conversar entre si para que, no seu conjunto, aquela pessoa que está se autoincriminando possa saber, precisamente, quais são as consequências daquele seu ato. E eu me preocupo, além de tudo, com outro desdobramento. Além da segurança jurídica, há princípios constitucionais no Brasil, como, por exemplo, da proporcionalidade da pena, que exigem também uma certa harmonia na atuação dessas diferentes autoridades. Porque se cada uma começar a resolver aplicar sanções de maneira individualizada, sem analisar o conjunto daquela circunstância, de fato, isso pode representar um abuso, ao meu ver, do exercício do poder punitivo estatal. Essa questão da igualdade que a professora Ana aborda e da necessidade do lobby, essa equalização é absolutamente necessária para que a Constituição se cumpra naquilo que são seus direitos e garantias fundamentais. Se ninguém está acima ou abaixo da lei, nós acreditamos nisso, a igualdade é o norte primevo para que nós tenhamos um equilíbrio e tenhamos uma paz e harmonia sociais. Nós temos alguns aspectos que são relevantes em termos de compliance. É a questão da distinção entre mercado e a empresa. A empresa é vista, tradicionalmente, como um agente econômico indispensável para promover a circulação dessa riqueza. E essa empresa tem uma proteção constitucional, embora não dita de forma direta e expressa. Ela está, digamos, prevista, seja no artigo 5º da Constituição, que trata de direitos e garantias fundamentais, mas ela é extraída também dos fundamentos do artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica. Mas nós temos uma norma que é muito esquecida, que é o artigo 219 da Constituição Federal, que trata do mercado como integrante do patrimônio nacional, que tem múltiplas finalidades, não só na ciência e tecnologia e na inovação, mas também para o desenvolvimento socioeconômico do país. O tempo todo, o que se discute no Cade, o que se discute nas relações econômicas, é um mercado nacional que precisa ser preservado. Pergunta da professora Ana. Professora, será que nós não poderíamos, por exemplo, tratar da leniência, que é uma questão candente, que gera disputas entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, eventualmente o Cade, o AGU, o ACGU, o TCU, será que nós não poderíamos, respeitadas a independência das instâncias, fazermos um trabalho em que todas essas instituições relevantes para o país participassem de cada leniência com respeito a esse mercado nacional, que é patrimônio brasileiro e que merece a nossa preocupação, porque dele depende a nossa estabilidade política, social e econômica. Vou pedir à professora Ana que responda, então, a pergunta do subprocurador no próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. O tema de hoje é a doutrina da advogada e professora Ana Frazão nas áreas do direito empresarial e da concorrência. Seu procurador, o senhor estava fazendo uma pergunta para a professora sobre a questão da leniência, pois não? Bom, a minha pergunta envolve questões abordadas na obra da professora, no que toca a empresa e mercado, a importância do mercado como um patrimônio nacional e a leniência como um instrumento necessário a compor conflitos que envolvem o mercado e também envolvem aspectos de distintas instâncias criminais, administrativas, civis, mas, acima de tudo, a necessidade de diálogo. Não seria necessário, dentro de um sistema de freios e contrapesos inerentes à nossa República Federativa do Brasil, que nós tivéssemos as instituições do sistema de justiça funcionando em comum nas leniências em razão da grande importância que isso significa para todo o Estado e para a sociedade? Eu concordo plenamente, professor. E, aliás, não há nenhum óbice jurídico quando a gente analisa a legislação para que isso aconteça. Talvez os óbices, eles decorram realmente de falta de ajuste, cada instituição talvez esteja procurando resguardar suas competências, não esteja encontrando uma forma de diálogo institucional, talvez tenham também visões diferentes sobre a leniência, quais são suas finalidades e seus propósitos, mas, sem dúvida nenhuma, essa solução não é somente a mais adequada, ao meu ver, ela é absolutamente indispensável, sob pena e, sim, da gente comprometer um instrumento que tem um potencial tão benéfico como a leniência. Professora Amanda, você trabalha diretamente com o acordo de leniência no Cade. Eu queria que você nos falasse um pouquinho da sua experiência no Conselho a esse respeito. Eu trabalho coordenando, então, o programa de leniência no Cade já há quatro anos e meio. É uma alegria verificar que, ao longo desse período de tempo, a gente conseguiu evoluir bastante. É um programa que está instituído na legislação brasileira desde os anos 2000, cujo primeiro acordo de leniência foi assinado, então, em 2003. A gente tem uma longa trajetória de aperfeiçoamentos, então, nos procedimentos. Vários avanços foram realizados por diversas gestões e sempre, então, baseadas na cooperação. Cooperação essa não apenas nacionalmente, mas também internacional. A gente, é importante dizer que o programa de leniência é um instrumento muito utilizado em outras jurisdições. Então, a cooperação internacional, ela sempre foi primordial no direito da concorrência, de modo que a gente já está acostumado a cooperar com outras autoridades, como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Comissão Europeia, que realizam, então, investigações conjuntas. O desafio novo, portanto, é coordenar diversas instituições dentro do Brasil para uma esfera específica, que é a mais tormentosa nos dias atuais, que é a parte de cartéis em licitação. É bom deixar claro que a gente tem diversos cartéis privados, cartéis esses privados que não trazem toda essa multiplicidade de agentes de um modo necessário. Quando a gente entra na temática dos cartéis em licitação, aí sim, a gente, de fato, passa a ter uma multiplicidade de agentes decorrente de uma multiplicidade de legislações. E essas legislações diferentes trazem critérios diferentes para a leniência em órgãos distintos. Dito isso, o que a gente tem é que, por exemplo, no CAD, para celebrar uma leniência, temos, então, pessoas jurídicas ou pessoas físicas podendo celebrar. Na lei da empresa limpa, na lei anticorrupção, apenas pessoas jurídicas podem, então, celebrar acordo de leniência. Se pegarmos, então, a lei 12.850, que é a lei de colaboração premiada, ela prevê uma colaboração apenas a pessoas físicas, sendo, então, que o Ministério Público faz esses acordos de leniência com base na lei de improbidade. Então, o que a gente percebe é que temos arcabouços jurídicos, arcabouços legais diferentes, em que os órgãos têm que se cooperar. O que eu posso dizer da minha experiência, enquanto coordenadora do programa de leniência nesse período, é que, felizmente, o programa de leniência do CAD tem tido uma cooperação intensa e muito forte com os outros órgãos. Todos os acordos de leniência celebrados com o CAD têm, necessariamente, a participação do Ministério Público. Dito isso, o que cabe, a meu ver, é, nesse cenário específico de cartéis em licitação, realizar, de uma forma intensa, essa cooperação, esse alinhamento institucional. O Estado, os agentes públicos, os servidores públicos, então, têm que ser organizados para combater esse crime que é organizado. Perfeito. Ana, o envolvimento de importantíssimas empresas brasileiras nesses crimes apurados na Operação Lava Jato e em outras operações ligou uma alerta no Brasil. Tem muitos analistas dizendo que há uma necessidade imperativa da gente separar a responsabilização de controladores e também de gestores das empresas, das próprias empresas. Como é que é essa questão hoje no Brasil? Qual a importância dessa separação? Eu acho, Luiz, essa discussão fundamental. Talvez uma das principais, se não a principal da atualidade. porque a empresa é muito importante que se tente preservá-la como atividade, como fonte de geração de empregos e de riquezas. Mas preservação da empresa não significa preservação do controlador. Então, a gente tem visto em muitos casos uma dificuldade muito grande para lidar com os problemas, porque essas empresas causam muitos danos. Se elas tiverem que ressarcir esses danos, elas ficarão despatrimonializadas, muitas vezes não conseguirão se manter, mas, ao mesmo tempo, qual é o estímulo para se ajudar essas empresas se o controlador fica mantido? Ou seja, é quase como se a gente estivesse dando um prêmio para o controlador, que depois de praticar todos esses atos ilícitos, ainda vai contar com a atenuação das suas responsabilidades a pretexto de salvar a empresa. Me parece que a única forma coerente da gente resolver essa questão é a alienação compulsória de controle. Se a questão é salvar a empresa, então vamos salvar a empresa, mas não o controlador. Então, ele teria que ser destituído para que todos os esforços e todos os proveitos decorrentes desses esforços voltassem exatamente para aqueles que a gente quer beneficiar, que são os trabalhadores, são os consumidores, são os acionistas minoritários que não estão envolvidos com aquelas práticas, mas jamais o controlador. Olha, nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu não queria terminar antes de te fazer uma última pergunta. No seu último livro, Direito da Concorrência, recentemente lançado, você tem tratado muito dessa questão da importância do direito concorrencial para o próprio fortalecimento das instituições democráticas. Eu gostaria que você falasse rapidamente para a gente finalizar o programa sobre isso. Bom, eu parto da premissa que um Estado democrático de direito é exatamente um Estado que consegue ter filtros para que não haja uma influência direta nem da política e nem da economia sobre as suas instituições. E é exatamente disso que estamos falando ao tratar do direito da concorrência. É exatamente impedir essa influência direta do poder econômico nas instituições que são tão importantes para uma democracia. E se isso já era importante desde lá do finalzinho do século XIX, quando isso foi pensado, hoje, mas ainda, numa economia digital, numa economia com uma grande concentração, em que muitas vezes a concorrência será talvez o único instrumento que a gente tenha para implementar realmente a democracia. Ana, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado, seu procurador. Muito obrigado, professora. Obrigada a você, Luiz. Nós agradecemos a presença dos convidados, a advogada e professora Ana Frazão, o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, e a advogada e professora Amanda Ataíde. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau.